Alegria Geral Apresentação Com a música O momento gosco do programa Alegria Geral Vamos receber essa dupla em Jean e Adriano Alegria Geral Alegria Geral Apresentação Palminho Cidade E nada Depois de tantas tentativas frustradas Depois de inventar o fio da madrugada Se não me amamos do seu lado A vontade de ser desfloritando a noite que passou Sem nada Sem nada Mas Jesus chegou E disse, foi a alma do mar Não sai a rede pra buscar Agora Se mal respondeu É que pescamos a noite inteira E não pegamos nada Mas sobre Palminho Eu lançarei a rede Mestre Lançarei a rede Foi aí que aconteceu A pesca é maravilhosa Os discípulos se alegraram Pois é glorioso Sob a ordem de Jesus Eles lançaram o mar Peixes que obedecem Para transportar Quanto melhor tem Tudo muda de repente Quanto melhor tem Na pesca é boa e diferente Se em sua vida Se em sua vida É só percepção Eu lançarei a rede Eu lançarei a rede Faça com a ordem de Deus Faça com a ordem de Deus Eu lançarei a rede O pé não ganha Um bom pra robbed Que ainda dá E o c Seanixão Aumentam da O pé só E o like Eu falo white São rio Ó Que ainda dá Bom pra Doion A intenção Você é o Jean? E você? Adriano Não confundir, o Jean é sempre o mais garigudinho Ah é ele? Que sucesso hein cara, que trabalho bonito hein, que música bonita Não é? É independente? É um trabalho independente? Isso, agora estamos com um lançamento pela gravadora CA Music Ainda estamos em processo de lançamento Investiando ainda, se Deus quiser Vamos estar cantando agora em Camoriú Divulgando nosso trabalho lá E se Deus quiser, a trombeidona A gente vamos lançar aí no interior E atingir todo o público Vai ser uma bênção né? E que ministérios vocês frequentam? Isso, nós somos do Adepraz, Assembleia de Deus Adepraz Aqui, do Praz mesmo E bacana hein, que musical bonito né Pra gente começar uma semana legal Ouvindo aquela mensagem de fé, de amor E sem dúvida nenhuma falando em nossos corações Obrigado por terem vindo viu Vou ter depois pra calcar o seu vídeo Liga, e tudo pra qualquer cara do Brasil né Estas são as palmas do Brasil Estas são as palmas do Brasil do nosso Vitório Aplausos Aplausos Aplausos